A TAMBAS é um atacadista, distribuidor, ela tem 71 anos de idade, de experiência, de modernidade, e ela foi fundada por um sapateiro. Ela está na terceira geração, nós distribuímos para todos os estados do Brasil, deixamos de atender só 170 cidades do Brasil. A gente faz 11 mil vendas, 11 mil entregas, 11 mil cobranças, todos os dias do ano. O meu sonho logístico foi sempre que a gente conseguisse que as caixas saíssem dos porta-palets, saíssem voando com uma mágica e atrás fazendo caminhão. E esse sonho me fez realizar. Então assim, a operacionalidade que ela conseguiu fazer com que a nossa empresa tivesse foi espetacular. O grande desafio que a gente teve para realizar esse sonho foi a adequação da tecnologia ao nosso pessoal. Então, mal comparando, quando a gente compra um carro de câmbio automático, às vezes a gente pega o pé da embreagem e pisa no freio, porque não tem mais. Então, foi como adequar a tecnologia que a Shaker trouxe para a gente e a adaptação dele ao nosso negócio, da gente aprender a mexer a máquina. Então a gente elencou vários fornecedores, saímos viajando pelo mundo afora, vendo sites que implementavam tanto os produtos da Shaker quanto de outros concorrentes e fomos aprendendo a ver o que existia de opção para depois a gente fazer a melhor escolha que acabou sendo a Shaker. Bom, eu sou suspeito para falar porque quando você cria um bebezinho e vê ele andar, é para a gente extremamente gratificante. Eu gostaria de fazer essa resposta pelos olhos de pessoas que eu já trouxe aqui. Então, teve um evento que a gente fez, por exemplo, que a gente trouxe 1.200 clientes do interior de Minas como um todo para conhecer o nosso site, a nossa empresa. E, obviamente, que o quadro, de certa forma, bonito, é onde a Shaker está. Então, eu olhava para o fascínio e o brilho nos olhos dos nossos clientes ao ver tanta tecnologia que a gente tem no nosso depósito. Então, o fascínio maior, além do meu, que sou suspeito, é dos nossos clientes, quando viram com tão alta a tecnologia que a Shaker traz para o nosso site. Bom, a gente teve dois momentos distintos. O primeiro momento foi em março, no finalzinho de março, quando os clientes começaram a devolver produtos que extremamente justificavam, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Então, eles foram extremamente honestos com a nossa empresa, que ao recusar as entregas, eles também diziam, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não quero deixar de te pagar. Então, foi bacana demais. Então, a gente tomou a decisão de uma semana e meia, a gente parou o nosso processo. E aí, entra de novo a Shaker, né? A comparação que eu faço é que ele é uma máquina que, com poucos pedidos ou muito pedidos, ele tem a capacidade de continuar operando. Ele, mesmo com grandes volumes de pedidos, ele consegue dar resposta a qualquer coisa que os clientes pedem. A gente está crescendo, em relação ao ano passado, 30,2%. Daí em diante, os dois foram extremamente fantásticos. Acho que a gente vai voltar para a normalidade e nós estamos aqui para ligar a produção e o consumo. Essa é o que é a nossa missão. Tchau, tchau.